Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, aqui com o professor Arlen. Bem, pessoal, lembrando mais uma vez que essa aula é na modalidade EJA, voltada para o sétimo ano. Bem, pessoal, o conteúdo de hoje é quadriláteros. O que é quadriláteros? Bem, pessoal, quadriláteros são figuras que possuem quatro lados. Sendo assim, os quadriláteros herdam todas as características e propriedades dos polígonos, como o fato de possuírem apenas duas diagonais, ou de a soma dos seus ângulos internos serem iguais a 360. Aqui, pessoal, dá alguns exemplos de alguns quadriláteros e dos ângulos internos deles. Consecutivos de um quadrado. Ângulos internos, pessoal, é esse ângulo aqui de dentro, essa aberturazinha aqui, esse ângulo, o ângulo alfa, certo? Ângulos externos. Ângulos externos é um ângulo que é formado fora do quadrilátero. É esse ângulo aqui, o ângulo externo, o ângulo beta. A culpa é pela setinha que não vão ter dificuldade. É esse ângulo aqui, pessoal, certo? Temos também, pessoal, as diagonais, que são segmentos de reta, cujas extremidades são dois vértices não consecutivos de um polígono. Dessa maneira, são segmentos de reta que ligam dois vértices e que, ao mesmo tempo, não são lados. As diagonais são essas aqui, pessoal. É essa e essa. Essas duas diagonais. Que elas têm os pontos, mas elas têm vértices aqui no meio, mas elas não são lados, certo? São duas diagonais. Tranquilo, pessoal, contra o conceito de vértices, ângulo interno, ângulo externo e diagonais. Vamos agora ver elementos de um quadrilátero. Um quadrilátero, ele é convexo quando está completamente em um dos semiplanos, formado pela reta que resulta do prolongamento de um dos lados. Ou seja, pessoal, aqui tem um exemplo de um quadrilátero côncavo, que não é o que nos interessa. Vamos ver o convexo. O convexo é esse aqui. Quando uma reta atravessa e ele não passa dentro do quadrilátero. Perceba que essas retas aqui estão por fora. A reta aqui, a semi-reta BC, se eu esticasse ela desse segmento, não iria passar por dentro, olha. A outra CD não iria passar por dentro. Agora, observe que esse ponto CD, nesse outro quadrilátero, olha, ele ultrapassa, ele corta a figura. Logo, ele cortando a figura, ele deixa de ser convexo e ele é um quadrilátero côncavo. Tranquilo? Creio que tenha ficado bem resumidozinho para vocês. Pessoal, vamos ver agora a classificação de quadrilátero. Os quadriláteros, eles podem ser classificados de acordo com a posição relativa entre seus lados. Aqueles que possuem lados opostos, paralelos, são chamados de paralelogramos. Os quadriláteros que possuem um par de lados opostos, paralelos, e outro não são chamados de trapézio. A terceira classe dos quadriláteros contém aqueles que não possuem paralelismo ou em algum entre seus lados. Aqui está um exemplozinho numa casa, pessoal. Encontramos aqui um paralelogramo e aqui, em cima, no teto, o formato de um trapézio. Vamos ver mais a fundo esses tipos, essa classificação dos quadriláteros. Bem, pessoal, os quadriláteros, eles se dividem em paralelogramo. E os paralelogramos possuem uma característica mais que os quadriláteros. Que é o fato que possuem lados opostos e sua carreta em uma série de propriedades pertencentes somente a eles. Os pontozinhos aqui, ó. Possuem lados opostos, congruente. Vamos anotando aí, pessoal. Possuem ângulos opostos, congruente. Possuem ângulos adjacentes, suplementares. As diagonais de um paralelogramo cruzam-se em seus pontos médios. Tudo isso daqui, pessoal, são as características de um paralelogramo. Existe uma classificação para os paralelogramos em retângulo, losângulo ou quadrado. Ou nenhum deles, certo? Vamos ver cada um deles como é que são. O que é um retângulo, o que é um losângulo e o que é um quadrado. Vamos ver cada um deles? Bem, pessoal, um retângulo são paralelogramos cujos ângulos internos são ângulos retos. Daí o nome retângulo, porque ele possui ângulos retos. Eles possuem todas as características dos paralelogramos. E uma propriedade específica. Que propriedade específica é essa que os retângulos têm, pessoal? As diagonais de um retângulo são congruentes. Ou seja, elas são idênticas, pessoal. Olha, pode observar que as diagonais de um retângulo, elas são idênticas. Retângulos apresentam ângulos retos e diagonais congruentes. Essa é a característica principal de um retângulo. É apresentar os seus ângulos retos. O ângulo reto que eu estou na aula de ângulos, todo mundo viu. O ângulo reto é aquele ângulo de 90 graus, certo? Ela apresenta quatro ângulos retos. Quatro ângulos que medem 90 graus. E as suas diagonais são congruentes. Elas são idênticas. Vamos ver agora, pessoal, o losanglo. Os losanglos são paralelogramos que possuem todos os lados congruentes. Isto é, que são paralelogramos equiláteros. Sua propriedade específica é a seguinte. As diagonais de um paralelogramos são perpendiculares. O que é isso, pessoal? As diagonais de um paralelogramos, elas serem perpendiculares. Isso significa, pessoal, que as diagonais de um paralelogramos, ela forma ângulos retos. Tranquilo? Então, quadrados. Creio que esse seja o paralelogramos mais simples de todos. Não é isso, pessoal? O quadrado é o mais simplesinho. Olha, os quadrados são losanglos e retângulos simultaneamente. Por isso, possuem todos os ângulos retos e seus lados são congruentes. Sua propriedade específica é a seguinte. As diagonais do quadrado são perpendiculares e congruentes. Ou seja, pessoal, o quadrado é perfeito. Ele tem todos os lados iguais. Todos os ângulos são iguais, porque todos os ângulos são reto. As diagonais são perpendiculares. Quando cruza aqui as diagonais, elas formam ângulos retos. E também as diagonais são congruentes, pois elas são congruentes, elas são idênticas. Esse é o mais simples. Agora, vamos ver, pessoal, o trapézio. Diferentemente dos paralelogramos, os trapézios possuem apenas um par de lados paralelos. Esses lados são chamados de bases. Os trapézios que possuem os lados, dois lados que não são bases congruentes, são chamados de isósceles. Ou seja, pessoal, olha, observa aqui na base aqui do paralelogramos, olha. Esses dois lados são iguais. Já a minha base, ela é diferente. Por isso que ele é trapézio isósceles. Os trapézios possuem a mesma característica e as mesmas propriedades dos quadriláteros. Uma vez que eles não são paralelogramos, certo? Eles só não são paralelogramos. Mas tem as mesmas características de um quadrilátero. Bem, pessoal, falamos muito de figura, falamos do que elas são, o que elas têm. Agora vamos calcular um pouquinho. Vamos fazer o cálculo dos ângulos internos de um quadrilátero. Bem, pessoal, o exemplo 1. Calcule o valor de x no quadrilátero a seguir. Está aqui, pessoal, olha. Esse ângulo 87, 98, 105 e esse aqui mede x. Qual o valor desse? Lembrando o seguinte, pessoal. A soma desses ângulos internos é igual a 360. Feito isso, vamos montar nossa equaçãozinha aqui simples, olha. Esse lado, 87, mais 98, mais 105, mais x, eu tenho igual a 307, sempre. Está aqui, olha. No meu lado direito, acompanha certinho. 105, mais 98, mais 87, mais x, que é igual a 307, sempre. A soma desses quatro ângulos é igual a 360. Feito isso, temos uma equaçãozinha simples do primeiro grau. Só somar 105, mais 98, 203. 203, mais 87, 290. Agora temos 290, mais x, mais 360. 290 está somando? Passo ele para o outro lado, subtraindo ou diminuindo, como vocês queiram falar. Fica x é igual a 360 menos 290. x é igual a 70. Ou seja, pessoal, o valor desse camaradinha aqui, esse x, ele vale 70. E a partir do momento que eu substituir aqui e colocar 70, e somar esses quatro valores, eu vou ter como resultado 360. Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo. O exemplo 2. Calcule o valor de x no equilátero a seguir. Veja bem, pessoal. Olha, temos aqui, olha, esse equilátero. Temos esse lado médio de 110, esse 50, esse 80 e esse x. E agora? Qual o valor de x? Simplesinho. Mesmo procedimentos que fizemos anteriormente. Olha, soma todos eles em igual a 360. Por que eu fiz 80 mais 110, mais 50, mais x. Tudo isso é igual a 360. Agora é só somar. 80 mais 110, 190. 190 mais 50, eu tenho 240. 240 mais x é igual a 360. 240 passa um ano, passa para o outro lado, subtraindo. 360 menos 240. x é igual a 120. Ou seja, a partir do momento, pessoal, que eu substituir no lugar de x e colocar 120, a soma desses quatro valores, desses ângulos internos, eu vou ter como resultado 307, 100. Tranquilo? Vamos avançar. Agora, pessoal, para a finalidade, tenho uma atividadezinha referente a tudo isso que vocês acabaram de ver. Podem estranhar. Professor, estou vendo várias letrinhas miúdas. Não estou entendendo essa atividade. Bem, pessoal, simples. É a nova modernidade de eu saber se vocês... Como é que estão o desenvolvimento de vocês? Se vocês estão conseguindo acompanhar o conteúdo? Se vocês estão conseguindo responder com facilidade? Para isso, eu estou fazendo agora a atividade nesse link aqui. Vai estar na descrição do vídeo esse link. Você, clicando nesse link, já vai abrir diretamente no Google a atividade. São de todas, são de múltipla escolha. Vocês vão responder, faz o cálculo, responde e marca a alternativa que você julga ser correta. Clica nesse link e já vai direcionar direto para a atividade. Responde e aperta em enviar. Enviando, eu já estou recebendo o feedback de vocês. Já estou recebendo, estou avaliando a atividade de vocês. Certo? Vendo se vocês estão acertando, se estão errando, estão tendo dificuldade. Crê de que todos consigam responder com facilidade. E agora, pessoal, fica um desafio aqui para vocês, bem interessantezinho. Para vocês que são desafiadores. Vamos lá? Olha, na sucessão de quadriláteros a seguir, o número no interior de cada um é resultado de operações efetuadas com os números que se encontram em sua parte externa. Se a sequência de operações é a mesma para os números dos três quadriláteros, qual o valor de x? A sequência é a mesma, olha. Temos o quadrilátero 1, o 2 e o último 3. Qual o valor de x? Qual o valor que vai estar aqui no lugar desse x aqui dentro? Pense aí e resolva esse desafio. Bem, pessoal, para finalizar nossa aula de hoje, trago essa reflexão de Martin Luther King, que ele diz o seguinte. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteixe. Mas continue em frente de qualquer jeito. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece de dar aquele joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todos os colegas de vocês. Tchau e até a próxima aula. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho